Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Como disse na aula anterior sobre figuras de linguagem, vamos estudar cada uma delas. Caso você não tenha visto o vídeo, eu recomendo. É fundamental para você entender melhor o assunto. Hoje vamos estudar a comparação e a metáfora, que como você já sabe, são figuras de palavras que se caracterizam por enfatizarem o significado das palavras. A figura de linguagem comparação ou simile, como o próprio nome já sugere, realiza uma comparação explícita entre dois elementos com características semelhantes. Para realizar a comparação, usa-se um conectivo comparativo. São alguns desses conectivos, como, tal qual, assim como, igual a, entre outros. Veja os exemplos. Exemplo 1. Seu filho é como um príncipe. Exemplo 2. Minha madrinha é igual a uma mãe. E exemplo 3. Marina é como o sol. Veja que nesses exemplos, há uma relação comparativa entre os elementos filho e príncipe, madrinha e mãe, e marina e sol. No exemplo 1, a comparação se estabelece por meio do conectivo comparativo como. Há aqui uma comparação explícita. Usou-se o significado que a palavra príncipe indica, como nobre e gentil, para comparar a filho. Por isso, a figura de linguagem comparação é uma figura de palavras ligada ao significado que as palavras indicam. Beleza? No exemplo 2, madrinha e mãe são comparadas por meio do conectivo igual a, indicando que a madrinha é protetora, cuidadosa, amorosa. E no exemplo 3, marina e sol são comparadas por meio do conectivo comparativo como, indicando que marina é radiante, iluminada, por exemplo. Como você viu, comparação é uma figura de linguagem bem fácil. Beleza? Já a metáfora é uma figura de linguagem que se caracteriza por transferir o sentido literal de uma palavra para um sentido figurado, estabelecendo uma comparação implícita, sem usar os conectivos de comparação. Desse modo, a metáfora é uma comparação implícita, ou seja, é uma comparação que fica subentendida. Veja os exemplos. Perceba que aqui não há nenhum conectivo comparativo, como aparece nos exemplos anteriores. A comparação aqui é implícita, ou seja, está subentendida. Há uma associação entre mãe e leoa, motorista e lesma, Pedro e gato. Note que no exemplo 1, usou-se o significado literal atribuído à leoa e transferiu em um sentido figurado à mãe, indicando que ela é corajosa. Aqui eu não disse minha mãe é como uma leoa, eu disse minha mãe é uma leoa. Não há o conectivo como, o que caracteriza a figura de linguagem metáfora. O mesmo ocorre no exemplo 2 e exemplo 3. No exemplo 2, usou-se o significado real de lesma e atribuiu em um sentido figurado ao motorista, para indicar que ele é muito lento. E por último, no exemplo 3, houve uma analogia entre Pedro e gato. Viu-se nessas palavras uma relação de semelhança. Os significados que a palavra gato indicam também foram transferidas a Pedro. Beleza? Então por hoje é isso, espero que você tenha entendido que a comparação é uma figura de linguagem que usa conectivos comparativos para fazer a comparação entre os termos. Por isso a comparação é explícita. Já a metáfora não usa conectivos comparativos. Nas próximas aulas seguiremos com as outras figuras de linguagem. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Deixe seu comentário, dúvidas e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus colegas para ajudá-los também. E até mais! Tchau!